Olá, meu nome é Carlos Alexandre Gonçalves Loyoli, eu estudo na escola Domingos Gomes de Aguiar e faço o quarto ano. No livro que eu entendi que o título do livro é Pote Vazio, era de um menino que morava numa vila que gostava muito de flores. Ele tinha um canteiro só de planta de flores, daí ele foi escolhido vários meninos e o imperador deu a semente para cada um menino da vila que existia e a que ele recebeu estava queimada. Quando ele plantou, depois de um ano, que depois de um ano era para quem trouxesse a flor mais bonita, ia ser o grande imperador quando o imperador atual morresse. Aí ele passou um ano regando, na chuva ele foi aguar. Em três meses a neem germinou a semente. Aí quando chegou um ano, que todos os meninos da vila foram levar, ele ficou triste e não queria ir. E seu pai falou que não era para desistir. Quando ele chegou lá, o imperador foi até ele e perguntou por que não cresceu. Aí ele falou que não sabia, mas tinha aguado e regado todos os dias. Aí o imperador disse que a semente estava queimada, por isso ela não germinou e cresceu. E que o menino teve compromisso e persistência em não desistir, que ele tivesse a flor mais bonita para herdar o trono.